Aulas de Zé Felipe sobre as ex-namoradas de João Guilherme e seu irmão sacudiram a internet no domingo. O comentário foi feito durante um jogo de perguntas e respostas no programa da esposa Virgínia Fonseca no SBT. É chata não, enjoada, né? A Jade. Chata. A Jade. Não, chata não. Fude na lata. A Jade não é chata, ela é enjoadinha, Cocôzinho, né? Ela é chata. Ou ela é chata ou ela é enjoadinha. Ela é chata mesmo, aquela chata. Ela é enjoada, chata ela não é. Anitta esteve em um restaurante, em uma festa em Las Vegas, nos Estados Unidos, na última quinta-feira. E aparentemente estava bem acompanhada. Em flagras publicadas nas redes sociais, a cantora brasileira aparece em clima de romance com o cantor Peso Pluma. Voltaram após passarem tempos separados, o cantor Hungria anunciou que ele e Karen Molinari reataram o casamento. O casal tinha anunciado o término em março deste ano. Ai, gente, tá aí então, viu? Vocês acham, Jade? Eu acho que o Zé Felipe não mentiu. Eu acho que não também. Não mentiu. A gente, a cara dela já diz tudo. Com certeza. Não, e no Big Brother a gente já conseguiu ver, né? Constatar que ela realmente é enjoadinha. Vamos combinar, né? Na vibe do Zé Felipe ali, do Leonardo, não dá, gente. Não cola, Jade ficou me engano. E Bruna Marquezine, colaria? Também não, eu acho que nada a ver. Também acho que não. Ai, gente, que coisa, hein? E olha, então na vibe de Jardás Mães, vamos compartilhar com vocês uma notícia também que chocou a internet. Uma notícia nada agradável. Quando a jornalista e a apresentadora na Jardás...